E no minuto de reflexão de hoje, quero lhes falar sobre algo importantíssimo para a vida humana, sobretudo para uma vida com Deus. Falo-lhes sobre a fé. A fé é a firme convicção de que algo é verdade, sem qualquer tipo de provas ou objetivo de verificação. Para aquele que tem fé, nenhuma prova é necessária. Para aquele que não tem fé, nenhuma prova é suficiente. Por isso, você, o Senhor ou Senhora, deposite toda a fé e confiança no poder grandioso de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. E assim, a sua vida será cada vez mais abençoada. A CIDADE NO BRASIL